Talvez o maior exemplo de riqueza, de abundância, de prosperidade nós vamos encontrar na natureza. Olha aí, a cachoeira, jogando água, jogando água, nutrindo, levando essa nutrição para quem quiser exigir. Então essa é a ideia do workshop do peixe de ser pobre. A gente precisa ter uma atitude de abundância e essa atitude é algo que é construído, é algo que requer uma energia, é algo que requer o acesso a uma compreensão do que é a verdadeira abundância para que você possa sair da vibração da pobreza. Então o workshop deixa de ser pobre, nós vamos trazer todos esses fundamentos e eu quero convidar você a participar. No dia 18 de agosto, das 10 da manhã, às 18 horas, vai ser uma imersão, nós vamos mergulhar no paradigma da pobreza, entender o que leva as pessoas a se comportarem de uma maneira pobre, não só financeiramente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, né? Porque você pode ser muito dinheiro e pode ser uma pessoa pobre, né? Espiritualmente, pode ser uma pessoa miserável, pode ser uma pessoa infeliz, né? Porque o dinheiro, ele é, ele facilita a felicidade se você souber exatamente as suas regras. Porque o dinheiro, ele é um potencializador da sua essência. Então se você se melhora como ser humano, você pode acertar essa abundância, né? Que a natureza nos esquina. Então, comente riqueza para entrar no grupo vídeo.